Olá, galerinha do Aqui Se Faz, olá, galerinha do YouTube, vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês, vamos dar uma repaginada no lustre, tá vendo ali, ó, o lustre, galera? Eu vou deixar claro que eu não vou, porque vai aparecer perguntas aí no vídeo, ah, você não mostrou a instalação, não, gente, eu só quero mostrar a repaginada que eu vou dar no lustre, no seu lustre, você tá enjoado, tá enjoado, quer dar uma modificada nele, então hoje eu vou colocar cristais e vou colocar um tecido em volta do lustre, é, se você, se você já tiver esse modelo de lustre, tá vendo, gente, pelo espelho ali, esse modelo, é, então a dica vai ser ótima, porque eu vou fazer exatamente nesse, no meu, tá, e se você querendo um, dá pra fazer, esse, gente, eu já comprei pronto, tá, é, eu já tenho ele há mais de quatro anos, então hoje eu vou, vou usar os cristais nele, vou passar uma, um, um tecido, é, você querendo fazer desse, gente, isso simplesmente é uma cúpula de abajur, comprem cúpula de abajur, tem vários modelos, inclusive desse aí, tem cada um lindo, compra e facinho, peça alguém pra fazer a instalação pra você, ou você mesmo faz, gente, é com fio, com fio redondo, ligação direta no teto, entendeu, nós temos outros vídeos no nosso canal com, ensinando a fazer instalações, tá, se vocês tiverem dúvida, acessem outros vídeos aí, que temos vídeos de luminária de cozinha, com escorredor de macarrão, tem luminária com PVC, com cano PVC, tem luminária com pote, gente, pote, pote de azeitona, é só procurar aí embaixo que nós temos outros vídeos, tá, então hoje eu vou fazer esse pra vocês, eu vou dar algumas dicas de, dos cristais, olha, vocês vão comprar a castanha, ó, essa castanha, é, ela vem meio quilo, meio quilo, ah, Carla, mais ou menos quantas vem? Gente, eu contei, pode acreditar que eu contei pra vocês, nesse saco aqui de meio quilo, veio mil e sessenta castanhas, mil e sessenta e três castanhas, entendeu, então, você já, pra ter noção de um saco de quinhentos, você tem, vem mais de mil, tá, vem de mil, pouquinho a mais de mil, então, ó, eu fiz, vocês vão ver o, o final, e sobrou, gente, a metade, tá, eu gastei, porque eu separei assim, quinhentas e quinhentas, pra ter noção, então, eu gastei menos de quinhentas, é que eu já joguei aqui, aqui dentro, tá, e eu comprei também, os, 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 as pedras, ó, pra fazer o acabamento final, as pedrinhas de gota, tá vendo, pra ficar no final das ponteiras, e, gente, eu comprei essa aqui, que é de vidro, essa de vidro, ela é interessante, por quê? O bom de vocês colocarem ela, porque ela, quando, quando acender a luz, ela, dá um efeito, o brilho dela, brilha todas as outras de acrílico, entendeu, então, vai fazer essa aqui de acrílico, brilhar ainda mais, quando essa aqui, refletir, tá, essa é de vidro, tá, esferas de vidro, quando você for comprar, vê se tem esferas de vidro, e a castanha, gente, olha aqui, essa, essa argolinha, vocês vão pedir, aonde vocês comprarem isso aqui, vocês, com certeza, vão comprar também a argolinha, né, a argola, vocês peçam, argola de alumínio, porque a argola, geralmente, você acha mais argola de ferro, a de ferro fica preta, com o tempo, ela escurece e fica feio, o seu lustre, então, vocês têm que pedir alumínio, tá, olha, gente, super simples, eu já fiz, já fiz todas aqui, ó, os meus já estão todos prontos, são muitos, tá tudo aqui na mesa, já está tudo prontinho, não tem nada demais fazer a montagem dele, ó, a argola, ela vem fechadinha certinha, ó, vê se dá pra você ver, ó, ela vem certinha, o que que vocês vão fazer? Vocês não vão abrir, se você abrir, quando você for fechar, ela vai ficar, ela vai ficar meia frouxa, então, pra não acontecer isso, vocês vão fazer isso, ó, vocês vão abrir só pro lado, aqui, dá pra ver? Ó, ó, vocês só vão abrir pro lado, jogou pro lado, ó, jogou pro lado, e enfia a castanha, ó, enfiou, enfia logo a segunda, ó, fechou da mesma forma, girou, fechou juntinho, entendeu? Ó, a próxima, enfia a castanha, ó, enfia a outra e vai formando a corrente, certo? Ó, formando a corrente. No final, vocês coloquem, ó, ó, coloca a castanha, ó, mais uma argolinha, pra finalizar, ó, enfia a ponteira, pra finalizar. Tá vendo? Simples, gente, não tem nada demais. Aí, aí que tá, o que que vocês vão fazer aqui? Ah, Carla, eu quero é o meu lado teto, tudo bem, vocês vão fazer de vocês. Faz todos no mesmo tamanho, contando castanha, contando argolas mesmo, pra ficarem todos no mesmo tamanho, tá? Então, gente, visualizaram como vai ficar a armação, certo? Certo? Deu pra entender? Foi fácil, né? Então, agora, olha só. Eu, gente, comprei esse tecido aqui, porque o ideal é você botar, ó, que ele seja, não seja muito grosso, pra passar a iluminação, né? Porque senão vai ficar a iluminação só pra baixo, assim, não vai iluminar muito o ambiente se você colocar um tecido muito grosso. Como eu quis um tecido preto, eu comprei essa organza aqui, gente, essa é a organza com brilho, tá vendo? Ela tem um brilho prata. E também vai aparecer a minha luminária, ó, que já é prata, né? Ela já é prata, então, quando acender a luz, ela vai ficar o tom prata, assim, por trás, combinando com esses fios aqui. Eu, gente, eu prefiro fazer, eu fiz assim, ó, eu medi a altura 28 centímetros que tem o meu lustre. Eu já cortei na medida e fiz a bainha, fiz a bainha. Se você não tiver máquina de costura, você pode fazer, dobrar, ó, faz o acabamento, dá duas dobras, corta mais, né, certo? Corta com os 30 centímetros, bota um centímetro e meio de cada lado, ou um centímetrozinho, só virar pra ter um acabamento. Você pode colar com cola de tecido, entendeu? Cola quente eu não indico não, porque vai ficar uma coisa grossa. Então, porque você ainda vai colar ali. Então, você usa cola de tecido, porque é, é boa. Mas, como eu tenho a máquina, eu costurei. Então, eu já costurei, gente, aqui, ó, ó, eu já costurei certinho ela todinha e mede direitinho, tá, gente? Ó, vocês vão, antes de costurar, vocês vão com a fita métrica, ó, 28, vem mais um pouquinho, 28, vê direitinho se tá com 28 centímetros, pra ficar perfeito todo, toda com a mesma largura de 28, entendeu? Fiz a mais, porque depois que enrolar, a gente corta. Gente, olha só, vou começar a colar o tecido. Por que que eu fiz a bainha? Por que que eu fiz a bainha no tecido? Vocês também podem, se não quiser fazer bainha no tecido, vocês podem colar jogando pra dentro, ó, pra dentro. Só que eu não acho que esse acabamento aqui dentro fique legal, entendeu? Porque por mais que o luxo vai ficar alto e as pessoas olham por baixo, fica esse acabamento. Então, eu já fiz a bainha e já fiz ele na medida certinha, ó, pro acabamento ficar só aqui na frente, entendeu? Eu não vou jogar ele pra dentro. Ó, pessoal, tranquilo, usem, usem cola de tecido, cola, 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 cola é essa, gente? Quente. Use cola quente. Por quê? Porque ela não estraga a sua cúpula. Caso você queira tirar futuramente, ela não vai estragar a sua cúpula. Ela sai tranquilo. Ó, cola toda a volta. Ó. Ó, é isso, pessoal, eu vou fazer, vou fazer a colagem na parte de cima e depois eu venho pra parte de baixo. Vamos lá, gente, ó, colei, agora vamos fazer o acabamento final. Sempre que você começar a fazer uma cúpula, você faz na emenda da própria cúpula, ó, pra ficar por cima, pra você não ter outra emenda, né? Então, vamos lá, ó, cheguei aqui no encontro, vou cortar mais ou menos um dedo a mais, pra jogar o tecido pra dentro pra fazer o acabamento. Ó. Ó, joga pra dentro. E já começa a colar, pra ele não sair da posição. Verifica se tá na mesma reta. Viu, pessoal, como assim fica um acabamento melhor do que você jogar o tecido aqui pra dentro e fica aquele desemboladinho, né? Porque como tem curvas, ó, fica o desembolado. Então, eu não acho legal, não. Eu acho que assim, ó, ele permaneceu normal a cúpula com o tecido em cima. Pronto, gente, ó. Finalizado. Ó, todinho finalizado, tá vendo? Agora, vamos pra parte dos cristais. Então, pessoal, já tô aqui em cima, ó, pra mostrar a vocês o que eu fiz pra prender os cristais. Gente, eu coloquei, ó, tá vendo aqui, ó? Dois círculos aqui. Eu coloquei um aqui e o outro aqui na ponta. Ó, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse vai ficar bem justinho aqui. Porque eu vou botar os cristais por dentro. O que é isso? Eu coloquei arame grosso, que ele é o arame galvanizado. E pra não ficar só o arame, gente, eu enfiei o arame dentro de uma... É borracha de nível que se chama, de obra, né? Você compra em material de construção, compra uns metros de borracha de nível. Acho que uns dois metros é o suficiente. Não importa que sobe, porque é bem baratinho. Entendeu? Aí você compra borracha de nível, só pra não aparecer o ferro. Quem olhar por baixo não vê o ferro. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Arame com borracha de nível. Eu vou prender aqui, pra não soltar direitinho. Aqui já tá bem justinha, aqui que eu coloquei a parte da beira, ó. Então eu coloquei duas. Tá dando pra visualizar legal? E aqui, gente, aqui que eu vou prender as cordinhas de cristais, tá? Aqui e aqui na ponta, tá? Pessoal, olha só. Já coloquei esses em volta. Você vai precisar de ajuda de alguém. Por quê? Você tem que centralizar certinho, ó. Você conta, ó, a quantidade que você vai colocar. Prende pra pessoa lá em cima fazer a amarração. Pra ele ficar totalmente nivelado. Eu fiz esses aqui pra adiantar. Agora eu vou subir e vou mostrar a vocês como que eu vou botar esse aqui, ó. Na parte de cima. Ó. Ó, os da ponta já foram todos presos aqui em volta, tá vendo? Você dá vários nós, bastante nós no nylon, pra ele não soltar. Deu pra entender, né? Olha só. Agora eu vou colocar aqui pra explicar a vocês. Quando você for fazer a medida, não tem como você colocar um, dois, começar assim em carreira. Você tem que dividir o círculo. Ó, aí você vai fazer tipo cruz, ó. Colocou um aqui, ó. Colocou um aqui, aí você vai colocar um lá. Outro aqui, faz uma cruz, né? Aí o próximo, você vai colocar no entremeio dos outros que você já colocou. Pra ficar na distância certinha. Entendeu? É isso aí, ó. Vários nozinhos. Vai, Clara, pode dar. Ó, vários nozinhos apertadinhos. Bem apertadinho. Tá vendo, gente? Ó. Não tem erro. Super simples de fazer. Acho que já deu pra vocês pegarem direitinho. Né? Vários noz, um em cima do outro. E é isso. Vou finalizar aqui e mostro o resultado a vocês. Aí, gente. Olha o resultado final. Ó, como ficou. Ó. Ficou bem legal, hein? Aí, super fácil, ó. Tá vendo? Tá enjoada do seu lustre, ó. Bota ele com cara de novo. Tá vendo, galera? Aí. Lustre de rico na minha humilde residência. Vamos lá, gente. Aí. Tá aí. Super fácil. Espero que tenham gostado. Se foi de ajuda e gostaram do vídeo, gente, dá um joinha aí. Curta a nossa página. Estamos no Facebook. A que se faz é a que não paga. Ideias, decorações e reforma. Estamos no Instagram. Entra lá e nos sigam. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.